Começa agora mais uma edição do Casa EG News, o noticiário com as notícias fresquinhas do mundo da música Meu nome é Nando Machado e estou com o meu querido amigo Gastão Moreira, manda aí Gastão Tudo beleza Nando? Mais uma edição aqui do Casa EG News, 101 edições A gente nunca tirou férias, nós vamos tirar duas semaninhas de férias Nós vamos voltar em agosto, nós merecemos botar a casa em ordem Também queria agradecer, a gente fez a edição número 100, a centésima Respondendo perguntas da nossa audiência, foram mais de 400 perguntas A gente foi lendo na ordem, a gente acabou não conseguindo responder todas Mas muito obrigado a você que enviou e prestigia este programa, não é? Exatamente, muito legal falar com essa galera que manda as questões aí pra gente E começar com as notícias, Nando, acho que a principal notícia da semana foi o Megadeth O Dave Mustaine fez um vídeo ali, misterioso, meio mostrando a silhueta do novo baixista Mostrou ali um pedaço do baixo Como é um Ibanez ali que Steve Di Giorgio Tremendo baixista, cara, tá no Testament, já tocou no Def e tudo mais Toca exatamente com aquele modelo, muita gente já falou Opa, pegou o cara certo ali, Steve Di Giorgio pra gravar Outros já falaram do brasileiro Felipe Andreoli Que também usam Ibanez, e o Mustaine falou que vai revelar em breve e ainda não falou quem é, cara Qualquer um dos dois estaria muito bem representado, né? O Juninho Grovador também, hein? Juninho Grovador também toca Ibanez, hein? Quem sabe? Ah, e o Mustaine já aproveitou e já falou que o Dave Elfson, infelizmente, nunca mais, velho Acontece, né? Vai ter a turnê, né? Vai ter a turnê também que eles vão fazer A turnê conhecida como The Metal Tour of the Year A turnê do metal do ano, imagina só É o Megadeth ao lado do Trivium Ao lado do Lamb of God E agora tem uma nova banda que entrou na parada Que é o Hatebreed, né? O lugar do Inflames, que tinha sido anunciado anteriormente E uma das notícias também mais quentes da semana Sem dúvida, é o anúncio que o Iron Maiden fez ontem A gente tá gravando o programa hoje, quinta-feira O programa vai no ar na sexta-feira E nessa quinta-feira, ou seja, ontem O Iron Maiden anunciou O que a gente não sabe ainda Porque a gente tá gravando antes do anúncio Mas é alguma coisa chamada Belshazzar Feast Alguma coisa a ver com The Writings on the Wall Ou seja, se você ainda não sabe o que é Vai no Wikimetal Que com certeza lá vão ter todas as informações E coincidentemente, ou não O Judas Priest também marcou um anúncio Pro mesmo dia, pra mesma hora Quinta-feira, às duas da tarde, ontem E a gente também não sabe o que é Mas o Wikimetal tem lá, com certeza E essa semana também vai sair o novo disco solo De um ótimo guitarrista que a gente conhece muito bem Que é o Bernie Marsden Um dos fundadores do Whitesnake, meu velho Ele tá lançando mais um álbum solo Ele tem uma carreira solo muito solidificada Sempre no blues Ele é apontado como um dos melhores guitarristas de blues inglês E ele fez ali uma homenagem aos Kings, cara Ao Fred e ao Albert King Então o novo disco dele chama Kings Vai sair dia 23 de julho E foi uma ideia do Billy Gibbons Eles se cruzaram com o Billy Gibbons O Barbudão dos Easy Top O Billy falou Cara, se tinha que fazer um disco Gravando só as músicas que você ouvia Quando era criança Ele adorou a ideia E gravou muito bom, cara Ele canta bem também, viu E o Dietrotal também anunciou um álbum novo Que vai sair ali no começo de 2022 O nome do álbum é The Zealot Gene O Ian Anderson falou que tá muito feliz Eles acabaram de acenar com uma nova gravadora Chama Inside Out Music É um braço ali da Sony Ele falou que lá os caras manjam de música Todo mundo é fã da banda E já quase 20 anos que eles não lançavam nada, né, cara Então o novo álbum é muito bem recebido De Zealot Gene Lembrando também que em 2020 Infelizmente o Ian Anderson cancelou a turnê Que ia fazer no Brasil Por causa da maldita pandemia Depois de dois cancelamentos também Por causa da pandemia O Nightwish finalmente anunciou A sua turnê na América do Sul Eles já anunciaram shows Pra outubro de 2022 No Brasil, Chile e Argentina No Brasil os shows vão acontecer no Rio Dia 13 de outubro Em São Paulo dia 14 de outubro de 2022 Então a gente acredita que Essa turnê realmente vai acontecer Porque também até lá As coisas já vão estar melhores, né O Ministry Do Wall Juergensen Ó, é um cara que eu tenho medo, velho Eu adoro a banda Mas eu tenho medo daquele sujeito Acabou de lançar um single novo Chama Good Trouble Isso aí já é um anúncio Do próximo álbum Que ele vai lançar O nome do novo álbum Que vai sair dia 1º de outubro É muito bom, né, né? Chama Moral Hygiene Ou seja, higiene moral Sabe que Wall é um cara muito político Ele desce a lenha mesmo Ele detesta o Trump Ele tinha gravado um álbum anterior Faz dois anos atrás Foi em 2018 Que chamava Mary Cunt Que é um trocadilho ali Que eu não vou nem traduzir E tinha uma música nesse álbum Que era Victims of a Clown Vítimas de um Palhaço Que era destinada exatamente a Donald Trump Ou seja, ele continua com a língua afiada Esse novo single é poderoso, velho Quinta de volta são os australianos Do Emil and the Sniffers Liderado pela Amy Taylor Os australianos da cidade de Melbourne Acabaram de anunciar o segundo disco da banda Vai se chamar Comfort to Me Vai se lançar no dia 10 de setembro E eles já deram uma provinha desse disco Lançaram o primeiro single Se chama Guided by Angels A banda é muito boa Já vi eles ao vivo A Amy Taylor é um carisma Sensacional Ela é realmente agressiva Punk rock de verdade Diretamente de Melbourne, na Austrália Emil and the Sniffers Vale a pena conferir Aproveitando que você falou De uma banda de Melbourne Que aliás é excelente A Emil and the Sniffers Adora o tipo de som cru Direto na cara ali mesmo Eu aposto que eles se inspiraram Numa outra banda clássica Australiana também de Melbourne Que é o Cosmic Cycles Que já tem vários álbuns lançados Desde os anos 80 Eles são bem bagaceiros É um trio na verdade Um dos caras morreu Mas foi substituído Eles acabaram de lançar um disco também Agora em julho Chama Mountain of Peace Olha o nível dos caras E eu aposto que esse som bagaceiro Muito bom Pro sinal do Cosmic Cycles Acabou influenciando De alguma maneira O som da Emil and the Sniffers Que representa essa nova geração Vale a pena conferir O novo álbum dos caras Muito bom E nesse sábado Dia 17 de julho Às 8 da noite No Youtube Do Teatro Municipal Vai rolar um show Ao vivo Dos Titãs Os Titãs Que hoje são formados Por Sérgio Brito Branco Mello Tony Belotto Na bateria O Mário Fabre Na guitarra O Beto Lee Vão estar acompanhados de músicos Da Orquestra Sinfônica Municipal Imperdível Essa apresentação dos Titãs Ao vivo Em São Paulo Quem também lançou O primeiro álbum cheio O primeiro álbum de estúdio Foi a banda paulistana Impavid Colossus Eles já tinham lançado Três singles E agora estão com Seu primeiro álbum Prologue Disponíveis para streaming Em todas as plataformas digitais E o guitarista Felipe Machado Também lançou Single Novo Medo do Novo E ele prometeu O álbum novo Segundo álbum solo Da sua carreira Para Setembro Guitarista Que é fundador Do Viper Você conhece ele bem Nando É Faz uns 47 anos Eu recebi um presente Aqui Nando Que eu fiquei muito feliz Cara A gente já falou Dessa banda É o Trash Wall Banda Trash Logicamente Lá de Portugal Da cidade de Évora Eles mandaram pra mim O LP Fita cassete Sensacional Sem brilho Fita cassete Dos caras E o CD Também Meu amigo Então banda portuguesa Dessa nova geração Do Trash Muito bem tocado Os caras foram Muito gente boa Que bom Estamos chegando lá em Portugal Porque eles viram Exatamente aqui no programa Com puta consideração Meu grande abraço Pra eles Nando E a última notícia Agora então É o Desalmado Desalmado Que é uma das bandas Que eu mais respeito Na cena pesada brasileira Eles estão lançando Agora um novo single Próximo álbum Ainda não tem nome Mas eles vão anunciar em breve Mas esse novo single Chama Hollow E é uma música Meio sombria Meio Dá até uma certa Angústia ali No bom sentido Tem uma participação De uma cantora argentina Chamada Noela Recalder E o som deles É muito consistente Cara Uma das melhores Bandas brasileiras Sem sombra de dúvida Chegou a hora Tão esperada Por todos Os que nos assistem A hora das nossas dicas Gastão Moreira Tem uma dica muito legal Que vem diretamente Da cidade de Cape Town Na África do Sul É uma banda De veteranos Que está na ativa Desde os anos 90 Eles tinham feito Uma pausa Mas estão de volta Com um novo single Chamado Flashlight A banda se chama Springbok Nude Girls Springbok Nude Girls Também conhecido como The Nudies Estão de volta Com esse grande single Acho que vocês vão gostar A mim é uma série Que eu acabei de terminar Ao lado de Beatriz Aliás Uma minissérie Seis episódios É uma parceria Da Nicole Kidman Com o criador Chamado David E. Kelly O David E. Kelly A gente já tinha falado De uma série também Que ele criou Uma das né Que chama Big Little Lies Que também é com a Nicole Kidman Ou seja Segunda parceria dos dois Essa série então Se chama The Undoing É uma série Bem interessante Muito bem filmada Logicamente É o Huggy Grant Ali também No papel Mais ou menos Principal Ao lado da Nicole Kidman É o ponto fraco Da série Infelizmente A performance do Huggy Mas o pai da Nicole É um ator Que eu chamo a atenção Que é Donald Sutherland Um clássico Acho que vale a pena Ótima minissérie Também acho que o Hugh Manda bem em comédia Mas em filme sério Suspense Não é a praia dele E dessa forma Vamos encerrando A centésima primeira edição Do Casa EG News Passa tão rápido Gastão E daqui a Três semanas Estaremos de volta Com a centésima segunda Merecemos um descanso Muito obrigado A vocês que nos assistem Que comentam aqui Que a gente lê Todos os comentários Obrigado você também Meu querido Nando pela parceria De sempre Daqui a umas semaninhas Então nós estaremos De volta Renovados Mais uma vez Um prazer Fazer esse programa E muito obrigado A você que nos prestigia E boa Até a próxima Leia bastante Para não ser enganado E até a próxima E até a próxima E até a próxima